Bi, 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 como vou ver se eu não jogo oitão? É simples eu só preciso criar um caço Eu não tenho a sensação Jefe do tempo, e não fica pra trás Pra ele for um gênio Chefe do tempo Isso não tá bom É, 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 é Com prova que é o soberano do que falta Um maluco com os olhos de chimica O L não pode pisar numa cena de creme Então ele mandará outro para investigar Para investigar Homem, você é a peão de um chaco Uma peça que nós dois vamos usar